Olá pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vamos falar aqui hoje da CZ-99, Zastava CZ-99, da ASG. Bom, ela é uma pistola elétrica, de airsoft, é uma arma de backup, você vai ter o seu fuzil, você vai precisar de uma arma de backup, ok? Para você que não tem CR, essa é uma das melhores opções que você vai encontrar, porque o CR é para o pessoal que quer comprar uma arma a gás, é necessário o CR do exército, ok? No caso de armas elétricas ou a mola, você não precisa do CR, para comprar, basta ser maior de idade, comprovante de endereço e RGE, essas coisas, ok? Então, essa daqui é uma das melhores opções. Vamos falar um pouquinho sobre ela aqui? Bom, acompanha o manualzinho, ok? Da ASG, acompanha o speedloader, para você carregar rapidamente o seu magazine, acompanha a bateria e acompanha o carregador com o adaptador para o encaixe da bateria, ok? Vamos colocar aqui, vamos tirar ela, acompanha também 100 bolinhas de teste, ok? Aqui as bolinhas, vou falar um pouquinho sobre ela aqui, mais uma coisa que acompanhei, que eu esqueci aqui, a varetinha de limpeza do cano, bom, vamos falar dela em específico aqui. Bom, é uma excelente arma de backup, ok? Como eu já disse, o ferrulho é metal, ok? Ela tem a trava de segurança aqui, você girando, você trava o gatilho, ok? Ela tem os tiros simples ou single, né? No caso, um tiro só, pau. E aqui ela tem a rajada, né? Automático, tá? Para tirar, aqui esse outro botão é o release do magazine, na qual você solta o magazine, inclusive eu deixei algumas bolinhas aqui para fazer um teste, ok? Aqui, para soltar o ferrulho, ok? A gente puxa para baixo aqui e solta o ferrulho, ok? O ferrulho metal bem pesado, ok? Vamos colocar a bateria aqui para vocês verem como é que funciona a bateria. A bateria, ela tem esse sinalzinho aqui, esse triângulo, uma setinha na verdade, né? Na qual ela indica a posição que a bateria deve ser inserida, ou seja, a setinha em direção à pistola, ok? Ela encaixa aqui, tá? Encaixa, fica firme, é um encaixe muito legal, inclusive, ela não se mexe, tá? Você não vai fazer barulho durante o seu jogo com a bateria, por exemplo, tá? Então, olha lá, você encaixou ela aqui. Antes de eu fechar, eu vou falar sobre o hop-up. O hop-up é regulável, ok? O hop-up, para quem não sabe, tá? Isso é mais para o leigo. É o efeito que a bolinha vai sofrer aqui no cano, e ela vai rodar em torno de si mesmo. Então, ela vai, por exemplo, na hora do tiro, ela vai se manter mais estável, ou subir, ou deixar descer, conforme você queira regular ela, tá? Isso é uma regulagem de precisão, vamos colocar, tá? Para soltar a bateria, existe essa aleta aqui, na qual a gente puxa ela, tá? A bateria é expelida para o outro lado, tá? Então, vou colocar aqui de novo. Bom, aqui a parte interna, acho que eu já expliquei mais ou menos como é que funciona. Ok? Vamos colocar aqui o ferrolho. Colocado o ferrolho, tá? Colocado a bateria, tem o bolinho aqui, então, vou aproveitar e vou mostrar para vocês como é que funciona. Vocês vão escutar o barulho da bolinha, tá? Inclusive, tá no... Vou colocar no single aqui para vocês verem. Acertei a parede lá. Agora, vou colocar no full. Ela é bem forte, apesar do fabricante falar que ela tem 180 FPS com bolinha do ponto 20, eu acho que tem mais. Eu não tenho um cronógrafo para fazer a medição agora, mas eu acho que ela tem mais. Ela é bem, bem forte. Ok? A empunhadura dela é bem confortável, ok? É uma arma robusta e está super indicada. Para quem quer ter uma arma de backup, ela está super recomendada, ok? É isso aí. Não deixem de adquirir a de vocês aí. www.co2brasil.com.br Um abraço para vocês e até a próxima. Um abraço para vocês e até a próxima.